Se você quer saber qual foi a minha reação, qual foi a minha opinião do som novo do Dalsim, fica aí que depois da divulgação eu te conto tudo o que achei sobre esse som. Vai! E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Quem fala é um só do canal Estação Arte e hoje a gente vai assistir aqui ao som novo do Dalsim, Deus de Cerâmica, o nome desse som aqui. Bora assistir pra ver como é que tá. Depois do Cereja Hollywood aí, a gente não reagiu a mais nada dele, então bora assistir esse som e comentar um pouco pra vocês a minha primeira explanação, minha primeira impressão do som aí. Mas antes de começar esse react, deixa eu te fazer dois pedidos aí e um convite. Os primeiros dois pedidos, aqueles de prática que você já conhece, muito importante pra o canal aqui, você se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade e também deixar seu like. Isso é de suma importância pra gente continuar aí postando vídeos e mais vídeos. E mano, dia 8 de junho, 8 de junho, vai ter aí o lançamento do meu álbum novo, Próxima Frequência, são 8 músicas inéditas, então clica aí embaixo no pré-save e já fica por dentro aí pra ser notificado sobre esse álbum que sai. Trabalho duro aí de dois anos, você tá ligado como é que é aqui no canal, a gente tá sempre correndo. Então mano, clica aí embaixo no pré-save, é muito importante, você vai curtir as músicas também, tenho certeza. E agora sim, bora assistir esse som, 1, 2, 3 e play! E agora sim, bora assistir esse som, 1, 2, 3 e play! E agora sim, bora assistir esse som, 1, 2, 3 e play! Eu sou o Black Belt, sei que incomoda, mas é meu pé! Vem dias, mas calma, acelero e vai! Me sinto igual dono dessa cidade, cigarro e café pra ansiedade! São reis da vida louca pelo som, ajuda em algum se encontrar no pão! O sol tá fechado e a mente não, se pretendo é pular, segura minha mão! Não entendo os dias que eu fico pau, porque fazem glitz de lá pra cá! Eu sei, você sabe, sente também, que não pertence aonde cê tá! Como eu vou fugir de mim, se eles me fazem lembrar? Perdão aos amigos que errei, juro foi tentando acertar! Mais grana pra nós, isso é lógico, sem ser torturado com plástico! O abuso de forças é óbvio, cenário com um fim dramático! Pensando em geral que ainda tá no sal, porque eu insisto em ser tão legal! Porque as pessoas não ficam bem, sei o que elas sentem no pão do sol! Não sei o que incomoda, mas é meu pé! Vem dias, mas calma, acelero e vai! Me sinto igual dono dessa cidade, cigarro e café pra ansiedade! São reis da vida louca pelo som, ajuda em algum se encontrar no dom! O sol tá fechado e a mente não, se pretendo é pular, segura minha mão! Diferente de todos, essa é minha vó, dias, mas calma, acelero e vai! Sinto igual dono dessa cidade, cigarro e café pra ansiedade! São reis da vida louca pelo som, ajuda em algum se encontrar no dom! O céu tá fechado e a mente não, se pretendo é pular, segura minha mão! Bom, bom demais! Da hora, mano! Da hora, da hora o som! Gostei bastante aqui da parte que ele canta ali no refrão quando ele troca de uma parte pra outra e o som dele fica um pouco mais agudo, tá ligado? Deixa eu demonstrar pra vocês aqui que parte é que eu tô falando, mano! Que eu achei bem da hora mesmo, musicalmente falando! Depois eu vou falar um pouquinho mais da letra, tá ligado? Acho que é essa parte... Deixa eu caçar o refrão aqui... Vou te provar que tem algo melhor Depois da chuva que ajuda a dormir Malho o papelão de quem tá na pior Tinha mil planos até os 17 Talvez se casar, destravar o pivete Sono dessa cidade Cigarro e café pra ansiedade Salvei uns da vida louca pelo som Ajudei alguns se encontrar no dom O céu tá fechado e a... Tá ligado? Quando ele fala ali Salvei uns da vida louca pelo som Ele dá uma subida de tom, mano Eu achei da hora essa parte, mano Da hora Agora prestando atenção só na parte mesmo É bem na parte, vamos voltar um pouquinho mais Essa parte Essa parte, mano Gostei demais Então... Da subida ali que ele deu de nível, né? Até parecia um pouco de falsete usando E por que que eu gostei tanto dessa parte E quis destacar ela aqui Musicalmente Pra depois fazer o vínculo com a letra Mano, quando a gente faz som Quando a gente bota uma arte pra fora Eu sempre penso que A parte instrumental, musical da coisa Tem que tá colada com a parte lírica Tá ligado? Isso não é uma coisa fácil de fazer Não é uma coisa fácil de explicar Mas o que eu quero dizer é Tem momentos, tipo Música de festa e tal Que a lírica até não é tão importante Mas tem outros tipos de música Tipo música mais romântica Um R&B Ou até mesmo música mais de De protesto Música bem Bumba é pera mesmo Músicas... Enfim Esses estilos que a lírica é mais importante Quanto mais importante a lírica A importância da letra Mais relevante fica a parte musical Ter conexão com isso E essa subida que ele deu ali naquela parte Essa entrega vocal De também tá cantando um pouco mais Transforma essa música Ela cria um elo contigo Tá ligado? Tipo ela fica mais Como eu posso dizer? Ela fica mais de alma Corpo e alma mesmo Ela fica mais Sentimental mesmo Fica mais real E essa música Ela tá passando isso Tipo assim Um espírito de desabafo Tá ligado? Esse sentimento de desabafo Melhor falando Então Ele conseguiu Passar pra mim Pelo menos Naquele momento Daquele falsete ali Daquela subida de nível O que a música toda Tava querendo passar E isso é muito importante E isso nem sempre é produção Tá ligado? Por isso que eu quis mostrar pra vocês Essa parte da música Porque a gente às vezes acha que Ah, tem que colocar um efeito tal Tem que ser super bem produzido Tem que ter o melhor beat do mundo Com o melhor beat maker Mano, às vezes não Às vezes é feeling dentro da música E às vezes é a forma que tu usa A tua entonação de voz Que vai fazer a diferença Tá ligado? Pelo menos pra mim Aqui dentro dessa música Foi a entonação de voz dele Que fez a diferença Ao passar o sentimento Que ele queria passar Que a letra tava pedindo Tá ligado? Então É mais ou menos por aí Que eu queria fazer Meu comentário pra vocês E gostei bastante do som Mano, acho que o vídeo também Mostrou ele em momentos reflexivos Que é o que a música Tá passando Pelo menos pra mim Então eu achei bem da hora O som aí novo Do Dalsim Espero que você tenha gostado também E que tenha gostado também Dos comentários aqui Que eu fiz pra vocês Se você gostou É muito importante Deixe seu like aí embaixo Também comenta mano Se você concorda Se não concorda Tá tudo bem Deixa aí embaixo nos comentários A gente troca ideia Tamo em casa Demorou? Até o próximo vídeo Muito obrigado E é nóis